Uma nova modalidade de crédito autorizada por lei agora permite ao trabalhador solicitar empréstimo usando o FGTS como garantia. Bom, para explicar como funciona esta modalidade, nós convidamos o gerente regional da Caixa, Celiomar Raimondi, seja muito bem-vindo ao PFTV. E a gente começa querendo entender, Celiomar, quem é que pode buscar essa modalidade de empréstimo? Essa lei publicada em 2016 e só regulamentada agora, ela foi feita exclusivamente para o trabalhador da iniciativa privada. Justamente para proporcionar a este público uma taxa diferenciada parecida tanto quanto os funcionários públicos possuem. Em função da sua estabilidade do emprego, principalmente, o custo das operações de empréstimo, em especial no consignado, para os funcionários públicos é mais barato. E o funcionário da iniciativa privada não tinha isso, então ela vem com esse objetivo. Qual é o percentual de juros que nós estamos falando nessa modalidade? Certo, a Caixa lançou no último dia 26, essa modalidade, embora a determinação legal prevê uma taxa de juros até 3,5% ao mês, a Caixa lançou a partir de 2,63% em até 48 meses. Quanto o trabalhador vai poder pedir emprestado, neste caso então para a Caixa, pagando esse percentual de juros, utilizando como garantia o seu FGTS? É, ele vai depender do saldo que ele possui na conta vinculada do fundo de garantia. E esse saldo da conta vinculada tem que ser compatível com o valor do empréstimo. Vou dar um exemplo. O empréstimo esse não pode ser superior a 10% do saldo que ele possui e acrescido de 100% da multa em caso de rescisão. Então, dando um exemplo prático, um trabalhador que tenha 10 mil reais de saldo em fundo de garantia e não tenha utilizado recentemente para abatimento, por exemplo, de prestações habitacionais ou outro motivo de resgate, e tem uma renda a partir de mil reais, ele vai poder, dentro desta regra, solicitar um empréstimo de aproximadamente ou até 5 mil reais, considerando uma renda acima de mil reais. O que é avaliado pela Caixa para conceder ou não este empréstimo? Certo. O trabalhador precisa preencher, entre outros, os principais requisitos. A sua empresa precisa estar com um crédito, um convênio de consignado ativo na Caixa. Ele precisa estar na iniciativa privada há pelo menos 12 meses. O valor da prestação do seu consignado precisa estar dentro dos 30% de margem consignável, porque a parcela é debitada no seu contra-cheque, então ele tem que ter essa margem consignável. Se ele já tem outros empréstimos e já vem pagando de forma consignada, o percentual vai ser aquilo que sobra dentro dos 30%. Exatamente, perfeito. Outro requisito é que ele tem o crédito salário feito na Caixa, qualquer outro banco, de repente, pode exigir, porque isso não é uma prioridade da Caixa. A Caixa foi pioneira, mas a Caixa vai pedir isso. E, sobretudo, a questão do valor compatível do fundo de garantia com o valor de empréstimo. Então, são alguns requisitos básicos aí, dentre outros, aprovação cadastral, idade também, vai depender de uma certa idade máxima, somada ao valor, ao prazo do empréstimo, os 48 meses, então tem um limite ali também. Então, tem umas regrinhas aí. Essas são as principais? Essas são as principais. Se o trabalhador não pagar, o dinheiro do FGTS será retirado pela Caixa? Esta lei foi editada, regulamentada, para servir de garantia para as instituições financeiras em caso de rescisão de contrato. Por exemplo, se por algum outro motivo a sua prestação não é paga, o fundo de garantia não é afetado. Então, para poder estimular os bancos a ofertarem uma taxa de juros mais acessível, em caso de rescisão, então, onde o empregado basicamente não vai ter qualquer condição de pagar o empréstimo, então é possível retirar o dinheiro do fundo de garantia e fazer o pagamento do empréstimo. No caso de ele não trabalhar mais para a empresa por algum motivo, pedir demissão ou ser demitido. Exatamente, mas no caso de rescisão é a única possibilidade de resgate do fundo de garantia. Olha, muito obrigada pelas informações. A semana promete ser aí de bastante movimento e de bastante procura na Caixa. Com certeza, estamos à disposição para atender e darmos todas as informações necessárias. Muito obrigada, bom trabalho.